Agora são 7 horas e 43 minutos, nós vamos agora conversar com o João Cixu, ele que é economista, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está por Skype. Olá Cixu, bom dia. Bom dia, bom dia ouvinte. Bom João Cixu, a gente tem aqui a notícia do recuo do PIB, que põe o Brasil em 38º lugar, numa lista de 43 países. A tendência é cair mais ainda, Cixu. Enfim, como é que você está vendo essa colocação? E também preocupa essa questão do Brasil não conseguir ainda se recuperar. A gente está vendo aqui vários consultores dizendo, comparando o ciclo econômico brasileiro com o processo de recuperação de outros países, que passaram também por crises econômicas desde 1970 e concluiu que o Brasil está demorando demais para se recuperar? É isso? Eu penso que o Brasil vive uma situação bastante complexa. A situação do Brasil não é simples, não é o caso de uma recessão e depois de uma recuperação, de uma expansão e tudo volta à normalidade. O caso do Brasil é um caso que deve ser comparado com os anos 30 e não com o que ocorreu nas últimas décadas, mesmo que seja de 1970 para cá. A economia brasileira vive uma depressão e não sou só eu que estou falando isso. Nas últimas semanas eu vi o economista Afonso Celso Pastore falando sobre a economia brasileira, utilizando o mesmo termo. Vi o economista Luiz Gonzaga Beluso utilizando o mesmo termo para se referir à economia brasileira. E depressão é uma situação complexa, porque não é uma situação onde a economia faz recessões, contrações do PIB, como foi essa do primeiro trimestre de 2019. Não é isso simplesmente. Pode até fazer esse tipo de contração. Fará também crescimento. Mas a característica da depressão é exatamente essa, é que os crescimentos ou as recessões, na verdade elas são de magnitude baixa, e são para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. A economia não dá um colapso total, mas também não se recupera. Então, nós estamos vivendo esta situação. O que seria diferente, o que seria uma recuperação, seria se nós tivéssemos uma taxa de crescimento elevada, associada a taxas elevadas de crescimento do investimento. Isso nós não temos há mais de 16 trimestres. Então, a nossa situação é muito difícil, não é comparável a essas situações macroeconômicas recentes, que são situações que eu poderia dizer que são simples, que são de recessões, recuperação e expansão. O Brasil não está nessa situação. O Brasil mergulhou profundamente numa depressão que começou, suas fraquezas começaram em 2014, 2015, 2016, houve um mergulho. 2017, 2018 e agora 2019, nós estamos no fundo do poço. E subimos um pouquinho, caímos um pouquinho, subimos um pouquinho, caímos um pouquinho. E essa é a característica, é ficar caminhando no fundo do poço, às vezes para cima, às vezes para baixo, mas jamais dando um salto para sair desta situação com taxas de investimento elevadas, onde o empresariado estivesse empolgado, estivesse com expectativas otimistas para fazer a economia se recuperar. Bom, Cixu, a gente teve aí as manifestações em relação aos cortes na educação. Como é que você está vendo também esses cortes na educação e também aquela tecla que a gente está toda hora ouvindo, tem que ter reforma da Previdência, tem que ter reforma. Esses dois aspectos eu gostaria que você analisasse, tanto os cortes na educação e também a reforma da Previdência que o governo quer passar. O que essas duas questões podem influenciar nesse crescimento ou então o aprofundamento da crise? Olha, essas decisões que o governo brasileiro está tomando são bastante semelhantes às decisões que foram tomadas também na década de 30. Eu fiz em um paralelo entre a economia brasileira dos dias de hoje com a economia, por exemplo, dos Estados Unidos na década de 30, que enfrentou uma depressão. Lá na década de 30, quando a economia americana começou a enfrentar a depressão, o presidente se chamava Robert Hoover e ele decidiu, então, diante daquela situação de dificuldade e que apresentava, então, déficit fiscal, resolveu cortar gastos e cortar benefícios sociais para ver se a queda da receita acompanhava a queda dos gastos. E aconteceu o pior, cada vez que ele cortava gastos, as receitas do governo caíam cada vez mais e o déficit aumentava. E a miséria social, eu diria que se espalhou pelos Estados Unidos e foi mostrado nessa experiência que a saída não é essa. A saída foi dada em 1933 pelo presidente Franklin Roosevelt, que aplicou o New Deal. O que é o New Deal? Foi um amplo programa de obras públicas e reformas sociais. Muito pouco falado sobre essas reformas sociais que foram feitas na década de 30, que devem ser feitas agora também, onde os Estados Unidos, por exemplo, estabeleceu o salário mínimo, estabeleceu um limite de oito horas de jornada de trabalho para ampliar o emprego e fez muito investimento. Fez construção de estradas, de ferrovias, fez eletrificação. Então, esse foi o caminho para se sair da depressão. O caminho para se sair da depressão não é esperar os consumidores, começarem a consumir, porque os trabalhadores estão desempregados ou têm expectativa de desemprego. Não é esperar que os empresários invistam, porque os empresários também estão com dificuldades e também têm expectativas pessimistas em relação ao futuro ou não conseguem nem entender o que está acontecendo e preferem não apostar seus recursos, comprando uma nova fábrica, realizando um novo investimento. Então, lá na década de 30, como nos dias de hoje, a saída é um amplo programa de obras públicas. Mas isso não é suficiente, na verdade, não é isso que resolve. Isso dá partida. Dá partida no quê? Dá partida nessa grande máquina que é a economia e que, na verdade, faz com que empresários tenham uma nova visão sobre a economia brasileira, no caso de o governo realizar o investimento e também realizarem investimentos. Também entenderem que agora será uma economia de crescimento, não uma economia de corte de gastos, de corte de benefícios sociais. Isso não empolga o empresariado para investir. O que empolga o empresariado para investir é ele perceber que a economia está crescendo. E quem dá partida, quem faz a economia crescer, nesse caso específico, será, no Brasil, e foi nos anos 30, o governo americano. Então, nós temos que aprender com as lições da história, com a teoria econômica, para poder tomarmos as decisões corretas. O diagnóstico hoje feito pelo governo da economia brasileira é o mesmo diagnóstico que o Robert Hoover fez nos Estados Unidos e que não deu certo na década de 30. Nós temos que fazer a saída proposta pelo presidente que sucedeu, Robert Hoover, que foi Franklin Roosevelt, aplicando o New Deal, que é isso, um programa de obras públicas e de reformas sociais. Reformas sociais no sentido de estimular o gasto dos mais pobres, porque tudo que os mais pobres recebem, eles transformam em gasto e estimulam a economia. Então, essa fórmula é conhecida. Isso não é nenhuma novidade. A dificuldade é, no Brasil, se ter o diagnóstico correto da situação e, portanto, se utilizar o caminho adequado, ou seja, as ferramentas adequadas. Perfeito. Glauco Faria. Bom dia, Sicsu. Bom dia. Os dados do IBGE mostram também que a desindustrialização continua avançando no Brasil. A gente chegou a ter, em 2008, a indústria de transformação com 18% do PIB. Em 2017, era por volta de 13%. E agora, nesse trimestre, chega a 10,4%. Eu queria saber de você quais os efeitos para a economia dessa desindustrialização e se é possível reverter esse processo. Em verdade, está havendo no mundo de 30 anos para cá ou 40 anos uma reorganização espacial da indústria no espaço físico mundial. E o Brasil tem sofrido com isso. Tem perdido, na verdade, espaço industrial para os países, principalmente os países asiáticos. E isso tem debilitado, de certa forma, a nossa economia. Mas isso é completamente reversível. Assim como foi para um lado, pode voltar para o outro. Foi para o caminho asiático, pode voltar do caminho asiático para o Brasil. Nos anos 70, nós tínhamos uma perspectiva industrial muito mais promissora do que tinham os países asiáticos. E eles reverteram. Reverteram através de políticas públicas, políticas de industrialização. Então, é o mesmo que nós precisamos fazer agora. É o governo, através de políticas públicas, tal como foi feito lá, ser feito aqui para que nós tenhamos um desenvolvimento industrial, uma retomada do desenvolvimento industrial no Brasil. Mas eu quero fazer uma observação para dizer o seguinte. Não é essa desindustrialização que o Brasil está tendo nas últimas décadas a responsável pelo desemprego que nós estamos vivendo hoje. Se nós reativarmos a economia, ainda que seja com essa situação industrial mais fraca do que tínhamos em relação ao passado, nós retomaremos boas condições de emprego novamente. Há pouquíssimo tempo atrás, há cinco anos atrás, nós tínhamos uma taxa de desemprego bastante baixa e as condições industriais já eram, do ponto de vista estrutural, muito desfavoráveis já. Então, realmente nós precisamos retomar políticas industriais para seguir um caminho de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. mas nós precisamos ativar a economia de forma emergencial para retomarmos o nível de emprego que tínhamos há cinco anos atrás. E aí, no caso, a educação também entra como um fator, um setor importante estratégico, CICSU? É, em dois aspectos aí. Primeiro que corte na educação, quando se fala assim, corte na educação. Corte na educação, sem dúvida, que prejudica diretamente a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também prejudica a economia. Quando o dinheiro vai parar dentro da universidade, a universidade gasta o dinheiro. A universidade compra substância para o laboratório, paga energia elétrica. Então, o dinheiro que vai parar dentro da universidade não é transformado em gastos em Paris ou Nova York. é transformado em gastos dentro da própria economia. Então, quando se retira dinheiro da universidade, na verdade, está se retirando dinheiro da economia. E está se prejudicando diretamente a possibilidade de uma saída importante, que essa foi a saída asiática, a industrialização asiática está muito associada ao seu desenvolvimento educacional. E é o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos cada vez mais ativar a educação, que há uma forte correlação nos países asiáticos do desenvolvimento educacional com o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico. Então, cortar na universidade é cortar, do ponto de vista estratégico, um setor decisivo para o desenvolvimento de um país, e é afundar a economia do ponto de vista mais imediato. Lembrando que a universidade não recebe dinheiro para poupar, para comprar ditos públicos ou para fazer gastos no exterior. A universidade recebe dinheiro para fazer gastos no próprio país. Exato. Você citou Roosevelt, o ex-presidente dos Estados Unidos, e a gente está hoje aqui no Brasil, em São Paulo, com o Barack Obama, ex-presidente também norte-americano, falando no dia da manifestação dos estudantes de que a educação é a chave do sucesso. E também que, realmente, se você não tem um bom sistema educacional, não vai ter um bom mercado e, portanto, não vai ter um bom governo. Sem tudo isso, não há um bom governo. Como é que você também vê essa fala do Obama, justamente nesse dia das manifestações, Cixu? As falas do Obama são boas, são melhores do que as suas práticas. Mas eu penso que exatamente esse é o caminho. O caminho é investir na educação. A educação federal é uma educação de excelência no país. As universidades públicas federais são as universidades colocadas nos primeiros lugares de qualquer ranking no Brasil. A pesquisa científica é feita nas universidades. Eu diria que o centro de desenvolvimento de pensamento, de conhecimento, de ciência, de tecnologia, está nas universidades federais. Mas, mais do que isso, também o ensino médio federal é de excelência. Fala-se pouco, mas no Enem, melhor colocadas as escolas federais são do que as escolas particulares. Normalmente, se faz uma média entre escolas públicas e escolas privadas para se identificar qual a posição no Enem. Mas se faz pouco a identificação de escolas públicas federais em relação a todas as demais. E as escolas públicas federais têm uma posição de destaque no Enem, que são os CEFETs, são os IFES, é o Pedro II, são as escolas militares. Então, o ensino médio federal também é um ensino de excelência no Brasil, o ensino médio federal. Então, é isso que nós estamos, na verdade, fazendo tentativas de enfraquecer o ensino público federal, na verdade, a Universidade Pública Federal, e o ensino médio. E nós temos que seguir outro caminho. O caminho tem que ser o caminho educacional asiático dos anos 70 para os dias de hoje, e temos que seguir o caminho americano dos anos 30 do presidente Roosevelt. Perfeito, Cixu. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você. Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia. Falamos com o João Cixu. Ele que é economista, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro.